Pois é pessoal, Moto G7 Power, mal usei ele ou já usei o suficiente para fazer esses comentários a seguir aqui sobre ele. Então já pisa no like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui com o Moto G7 Power. Já fiz aqui uma pequena análise do Moto G7 Plus, vocês viram aí recentemente, um vídeo que já tem mais de 300 mil visualizações, é um vídeo que está rendendo muito. Espero que esse também renda, porque é uma ótima opção, eu tenho utilizado ele, ele tem um foco na capacidade da bateria, tem gente que reclama muito da bateria. Hoje tem muita gente exigente, a bateria não dura nada, isso e aquilo. Então esse aparelho aqui é mais voltado para aquela galera que vai utilizar o aparelho à vontade ao longo do dia e não vai reclamar da bateria. Esse é o principal destaque dele. Mas ele tem outros destaques também, que a gente vai comentar ao longo desse vídeo aqui. Pois bem, algumas curiosidades dele, porque eu já utilizei ele bastante, utilizei os acessórios dele para fazer esses comentários para vocês. A princípio, ele vem com isso aqui na caixa, isso aqui nada mais é que é a sua anteninha para você utilizar a TV digital nele. Ele é o único modelo da linha Moto G7 que vem com TV digital, então você vai ter que utilizar essa anteninha. Eu estou aqui no interior da Bahia, então provavelmente a TV digital não vai funcionar aqui, não vai encontrar os canais. Eu moro assim, sabe, no interiorzão mesmo, tipo no final do mundo, no fim do mundo. E aí provavelmente, mas eu vou fazer o teste aqui rapidinho. Olha aqui, aqui foram os canais que encontraram. Vocês estão vendo aí que os canais que encontrou aqui não funcionam aqui, está vendo que está aparecendo sinal fraco. É porque realmente aqui é meio complicado para você utilizar TV digital. Pois bem, falamos da TV digital, agora vamos falar de um outro ponto que eu acho que vai ser interessante para a galera que está pesquisando sobre o aparelho e está considerando a compra desse aparelho. Eu achei interessante que a Motorola colocou o cabo USB tipo C, a conexão USB tipo C em um aparelho que está abaixo de seu intermediário. Geralmente a linha Moto G, que é mais parruda, Moto G7 normal, Moto G7 Plus, ele vem com entrada USB tipo C. Agora ela colocou até nos modelos mais econômicos, que esse aqui é o Moto G7 Power. Se bem que ele não é tão econômico assim, porque ele foi lançado custando R$ 1.299. Então tudo bem, a Motorola colocou esse cabo aí, essa conexão USB tipo C, que dá uma carga mais rápida no aparelho, é uma tecnologia mais avançada se comparada ao micro USB comum. Porque para carregar essa robusta bateria de 5.000 mAh é realmente importante, é necessário um carregador Turbo Power. O problema é que esse Turbo Power não é como do modelo Moto G7 Plus, que é de 27 watts. Esse aqui provavelmente é de 12 watts, mas ainda assim é um Turbo Power bem competente. Outro detalhe, a Motorola agora e várias outras fabricantes já está incluindo no pacote de compra, dentro da caixa do produto, a capinha de proteção. Porque assim um lançamento, geralmente, antigamente, quando lançava um aparelho e você comprava logo no lançamento, você tinha que esperar uma disponibilidade no Camelot, Drummond na internet para você poder comprar a capinha de proteção. Agora os fabricantes já estão fazendo aí essa mão na roda e já colocando a capinha de proteção dentro da caixa do produto. Então, quanto a isso, você já não precisa se preocupar. Outro ponto interessante do Moto G7 Power são os fones de ouvidos que vêm na caixa. A Motorola colocou os mesmos fones que vêm na versão topo de linha, quer dizer, a versão mais robusta da linha, que é o Moto G7 Plus. E são esses fones de ouvido aqui que eu gostei muito, utilizei, fiz os testes aqui. Mano, esses fones de ouvido têm uma ótima qualidade, uma ótima reprodução de som quando conectado. Infelizmente, não tem como fazer essa demonstração aqui para você, não tem como vocês ouvir o que é que eu estou ouvindo aqui através dos fones. Mas confie na minha palavra. Eu já falei sobre esses fones, inclusive, na análise preliminar do Moto G7 Plus. E, mano, volto a falar, esses fones são de ótima qualidade. Motorola, parabéns para você por isso. Com relação ao design e construção do aparelho, ele é construído em plástico, mas é um plástico, pessoal, que simula muito o vidro. Você vê que é bem brilhante. Se você colocar o Moto G7 Plus ao lado dele, que de fato é de vidro, você vai ver que não vai perceber nenhuma diferença com relação ao material utilizado na construção. Ele parece muito vidro, mas você tocando aqui, você vê que é plástico. Então, não vai ser como o Moto G7 Plus, que se cair, eventualmente cair da sua mão, não vai quebrar, né? Provavelmente vai, sei lá, vai danificar a tampa, né? Porque é uma tampa fixa, ela não é removível, a bateria também não é removível. A capinha dele deixa ele um pouquinho mais grosso, porque sem a capinha, ele já é grosso, por causa dessa bateria de 5.000 mAh. Então, ele tem uma pegada, assim, bem robusta, porque ele é meio grande e grosso. Como é que é? Lá ele. Essa fala aí só, o Baiano vai entender isso aí, viu? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Com relação à câmera, ele tem apenas um sensor de câmera na traseira e um sensor na frontal, porque agora está na moda, né? Todos os aparelhos vêm com câmera dupla. Não acho que é tão necessário assim. Você consegue fazer as funções de câmera dupla em uma única câmera. Geralmente, as câmeras duplas é voltada para a função do modo retrato. Você consegue fazer isso hoje mesmo com o sensor. E o aplicativo nativo de câmera da Motorola já vem com essa funcionalidade. Você já consegue capturar o modo retrato. Mesmo tendo um sensor de câmera, ele consegue capturar o modo retrato. Mas, para você que vai fazer capturas, que você gosta realmente de fotografar e não quer comprar um smartphone mais caro, eu recomendo que você instale o Gcam, que é o aplicativo do Google. Esse aplicativo vai ser opcional para você capturar fotos durante a noite no modo retrato. É um aplicativo completo. Tanto é que, se você pesquisar pela internet, todo mundo vai estar instalando, procurando uma versão para que funcione no seu modelo. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do download deste aplicativo. Você só vai baixar o APK, jogar para o aparelho e instalar. Na verdade, você pode já baixar diretamente do seu smartphone e instalar. Aí vai pedir para ativar fontes desconhecidas, isso, aquilo. Enfim, com relação ao desempenho, utilização de várias aplicações, rodar alguns jogos, é um aparelho que você não pode exigir muito dele, porque ele não é voltado para isso. O foco dele, como eu falei no início do vídeo, é a bateria. Ele consegue rodar vários jogos disponíveis na loja de aplicativo. Ele tem um processador da série 600, inclusive da Qualcomm. Não é um processador tão fraco assim, mas também não é voltado para jogos. Você consegue rodar tranquilamente. Os 3 GB de memória RAM também ajudam muito. Porque se você pegar como exemplo os aparelhos da Motorola que foram lançados em 2017, todos vieram com apenas 2 GB de memória RAM. E agora a Motorola está colocando 3 GB de memória RAM até no modelo mais básico. O G7 normal e o G7 Plus, por exemplo, ele já vem com 4 GB de memória RAM. Então, com relação à abertura de aplicativo, deixar vários aplicativos abertos lá simultaneamente na multitarefa, você não precisa se preocupar, não. Esse aqui também dá conta, porque esses 3 GB de memória RAM ajudam muito. Bom, para fechar o pacote aqui dos comentários, vamos falar da bateria. Algo que não é tão necessário, porque com relação à bateria, esse aparelho aqui dispensa comentários. Mas eu vou mostrar aqui para vocês só os gráficos aqui, acessando aqui as configurações, bateria, e mostrar o detalhe de uso para vocês verem. Mano, eu deixei ele aqui conectado ao Wi-Fi, porque eu não estou utilizando ele constantemente, porque eu testo aqui vários outros aparelhos, mas vocês podem ver aqui na tela aí. Vou deixar só na tela aí para vocês verem. Pois bem, aqui é só uma pequena demonstração. 83% de bateria, sendo que ele já está ativo há mais de 3 dias, utilizando aqui o Wi-Fi, enfim. É um aparelho que aguenta muito bem. Você consegue, dependendo da sua utilização, você consegue levar o aparelho aí com utilização por 2 dias seguidos. Isso vai depender muito da sua utilização. Se você visualiza muito vídeo no YouTube, se você joga muito, são funções, funcionalidades de um smartphone que exigem muito da bateria. Não tem bateria que aguente para essas funcionalidades. Então, provavelmente, você não vai levar o dia inteiro, se você ficar o dia, sei lá, ficar constantemente visualizando vídeos no YouTube e jogando. Visualizando vídeos no YouTube nem tanto, porque a tela dele é apenas HD+, não puxa muito, não suga muito da bateria. Mas você consegue levar o dia inteirinho com esse aparelho aí, sem se preocupar com a carga da bateria. Com relação ao software, ele já vem com o Android Pie instalado de fábrica. É o Android 9. Ainda nem está se falando do Android 10, o Android Q. Não sei como é que vai ser essa atualização. Também não sei se a Motorola vai prometer uma grande atualização para esse aparelho. Geralmente, a Motorola promete atualização para o Moto G7 Play, Moto G7 Normal e Moto G7 Plus. Eu sei que esses aparelhos aí têm, pelo menos, uma grande atualização garantida. O Moto G7 Power, eu não sei se a Motorola vai garantir. Ela ainda não liberou a lista. Se de fato vai liberar uma atualização para esse aparelho. Mas eu creio que sim, por causa do fato do processador que está incorporado nesse aparelho, que é da série 600. Então, o processador aí, bem competente. Então, é muito provável que a Motorola lance atualização aí do Android 10 para esse smartphone. O Android 10, pelo que eu vi falando na internet, ele vai ter um foco no consumo de bateria. Então, ele vai ter um modo escuro. Esse modo escuro é ótimo para economizar a bateria. Você vai poder utilizar ele na seção de configurações, em várias aplicações. Tudo vai ter lá, meio que, um modo escuro. É bom para aquelas pessoas que têm problema de antireflexo, não gostam muito da intensidade de brilho no branco ali. Eu, geralmente, utilizo o smartphone sempre com um brilho bem baixo, porque me incomoda muito a visão. E, utilizando esse aparelho aí no modo escuro, vai ser perfeito. Ok? Pois bem, pessoal, então esse é o meu vídeo de comentários sobre o Moto G7 Power. Uns comentários, né? Mal usei, usei o suficiente para fazer esses comentários aí para vocês. Não sei se vocês entenderam, mas vai ficar por isso mesmo. Ok? Então, um abraço e até a próxima.